Em todo tempo Sejam alvos teus vestidos E nunca falta óleo na tua cabeça O óleo serve para conservar Pra lubrificar Irmão, não esqueça É necessário que o crente seja zeloso Pois a ferrugem representa o pecado Pouco a pouco ele vai penetrando Se não tiver cuidado o vaso fica enferrujado Se falta óleo o carro bate o motor E com certeza não vai sair do canto O óleo que estou me referindo É a presença do Espírito Santo O óleo que estou me referindo É a presença do Espírito Santo O crente precisa ser igual O pastel de roda viária Muito óleo e pouca carne Na sua vida diária Sempre orando, vigiando Lendo a Bíblia, meditando Caminhando, caminhando pra igreja É assim que o cristão Encontra condição para vencer a peleja Foi na unção que Dabi venceu Golias Foi na unção que Gideão venceu a guerra Foi na unção que Moisés abriu o mar Para Israel passar pisando firme na terra Foi na unção que Elias mandou fogo E derrotou os profetas de Baal Foi na unção que Daniel venceu a prova Passando a noite na cova Não lhe houve nenhum mal Foi na unção que no dia de Pentecostes A igreja se espalhou por todo canto A unção que estou me referindo É a presença do Espírito Santo A unção que estou me referindo É a presença do Espírito Santo O crente precisa ser igual Pastel de rodoviária Muito ódio, ponto e tarde Na sua vida diária Sempre orando, vigiando Lendo a Bíblia, meditando Caminhando pra igreja É assim que o cristão Encontra condição para vencer a beleza Para comer Para comer No tempo da mocidade Eu não tinha dificuldade De Deus não tinha temor Às vezes nem acredito Como eu achava bonito Afrontar o Salvador Mas depois daquele encontro Com o Espírito Santo Hoje eu não consigo mais Certamente tenho visto Que depois de Jesus Cristo Nunca mais fiquei em paz Depois de Cristo Depois de Cristo Depois de Cristo Depois de Cristo Nunca mais fiquei em paz Depois de Cristo Depois de Cristo Depois de Cristo Nunca mais fiquei em paz Se ajo fora do plano Escuto o galo cantando Mostrando os pecados meus Fico logo Fico logo Fico logo envergonhada E passo a noite acordada Eu nunca mais fiquei em paz Nunca mais fiquei em paz Depois de Cristo Permanecer nele Oh glória a Deus Se um cristão tá em pecado E não fica incomodado É preciso vigiar Porque tudo que a Deus teme Com certeza Alma geme Querendo se consertar E Deus não me dá direito De viver do mesmo jeito Fazendo o que o mundo faz É por isso que eu canto Com o Espírito Santo Nunca mais fiquei em paz Depois de Cristo Depois de Cristo Depois de Cristo Nunca mais fiquei em paz Depois de Cristo Depois de Cristo Depois de Cristo Nunca mais fiquei em paz Depois de Cristo Depois de Cristo Depois de Cristo Nunca mais fiquei em paz Depois de Cristo Depois de Cristo Depois de Cristo Nunca mais fiquei em paz Tem crente que parece um Abel Coração puro, homem fiel Tem crente que parece um Caim Homem invejoso, caba ruim Tem crente que parece um Noé Obediente, homem de fé Tem crente que parece um Abraão Abençoado em toda nação Tem crente que parece com Jó Depois da prova vem o renovo Tem crente que parece com Moisés Mãe se humilde para governar o povo Tem crente de fogo que parece com Elias Crente vendido igual a José Tem crente que parece com Sansão Vence um Leão, mas não vence uma mulher Tem crente que parece um Davi Quebrantado de coração Tem crente que parece com Essaú Perseguidor do seu irmão Tem crente que parece com Corré Contencioso, conspirador Tem crente que parece Salomão Depois de velho se relaxou Tem crente que parece com Tomé Desconfiado que só crê depois que vê Tem crente que parece com Simão Temperamental, precisa se converter Tem crente falso que parece com Judas Tem sirineu que ajuda a levar a cruz Ele é manso, amoroso e compreensivo Tem crente que parece com Jesus Tem crente que parece com Jesus Eita glória Tem crente que parece com Tomé Tem crente que parece com Tomé Desconfiado que só crê depois que vê Tem crente que parece com Simão Tem crente que parece com Simão Temperamental, precisa se converter Tem crente falso que parece com Judas Tem sirineu que ajuda a levar a cruz Ele é manso, amoroso e compreensivo Tem crente que parece com Jesus Eita glória Eita glória Valeu Tereza Cristina É chata Ô glória É, Will Tem crente de todo tipo por aí Mas só tem um tipo de crente que vai morar no céu É o crente que nasceu de novo Ô glória a Deus É, meus irmãos É, meus irmãos Eu tive foi que descer no vale, viu? Mas ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte Eu não tinha medo de nada Porque o sonho é que está comigo Glória a Deus Primeiramente eu resolvi sair de casa Pra ficar longe dos conselhos do meu pai Fazia tudo que o meu coração queria Mas não sabia que o coração nos trai Em uma esquina me encontrei com o pecado Do outro lado conheci a solidão Quando eu descia eu pensava que subia Só lá no vale eu vi que não tinha razão Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com o meu Senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com o meu Senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale O que valia para mim era ser livre E a liberdade me fez ao vale descer E lá no vale eu não olhei para a direita Nem pra esquerda não tinha nada pra ver Fiquei buscando para trás e para frente E mesmo assim não encontrei a solução Mas lá no vale quando olhei para cima Vi Jesus Cristo vindo me estender a mão Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu Senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu Senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale Enganoso é o coração mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto É bem que é o Senhor que prova os corações E sonda os pensamentos Para dar a cada um segundo o seu procedimento Primeiramente eu resolvi sair de casa Para ficar longe dos conselhos do meu pai Fazia tudo que o meu coração queria Mas não sabia que o coração nos traz Em uma esquina me encontrei com o pecado Do outro lado conheci a solidão Quando eu descia eu pensava que subia Só lá no vale eu vi que não tinha razão Eu tive que descer no vale vivo Para encontrar com meu Senhor Eu tive que descer no vale vivo Eu tive que chorar no vale Eu tive que descer no vale vivo Para encontrar com meu Senhor Eu tive que descer no vale vivo Eu tive que chorar no vale vivo O que valia para mim era ser livre E a liberdade me fez ao vale descer E lá no vale eu não olhei para a direita E pra esquerda não tinha nada pra ver Fiquei buscando para trás e para a frente E mesmo assim não encontrei a solução Mas lá no vale eu não tinha razão Mas lá no vale quando olhei para cima E Jesus Cristo virou e acendei a mão Eu tive que descer no vale vivo Para encontrar com meu Senhor Eu tive que descer no vale vivo Eu tive que chorar no vale vivo Eu tive que chorar no vale vivo Eu tive que chorar no vale vivo Eu tive que descer no vale vivo Para encontrar com meu Senhor Eu tive que descer no vale vivo Eu tive que chorar no vale vivo É, irmão Mas é bem melhor não precisar vencer Vou precisar Encontra o Senhor Jesus Hoje Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje E vença o vale vai encontrar com o Senhor Encontra o Senhor agora Ele está de braços abertos e esperando Oh, glória a Deus Glória a Deus